O guarda bem placa, para ninguém ensinar, mas até o guarda se afirpendeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como tudo aquilo que sonhava tivesse acabado. Muito, muito, três amigas de sangue foram na minha bunda, mas eles estavam tristes, porque eu tinha um rio, mas para ser um anjo bem legal, ele falou assim, eu não tenho medo, e Jesus não estava, porque ele estava vivo, e ele saiu com ele, e ele saiu com ele, e ele saiu com ele, e ele saiu com ele. Aplausos 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 Aleluia Jesus já necessitou Aleluia Senhor e amor de Deus Aleluia Jesus já necessitou Aleluia Senhor e amor de Deus Aleluia Jesus já necessitou Aleluia Senhor e amor de Deus Aleluia Senhor e amor de Deus Aleluia Senhor e amor de Deus Aleluia 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 Amém Amém Fica aqui ainda Nós vamos orar para vocês Louvado seja Deus Você pode agradecer e orar para essas crianças Mesmo inteira Deus Olha essa oração aqui Nós estamos orando Louvado seja Deus Obrigado muito isso Excelentes Excelentes Tinha um discípulo que só está lá Ele Nós estamos orando Vamos ficar de pé irmãos Amém Estão da suas mãos para cá Louvado seja o nome do Senhor Bom Bom tema dessas crianças Bom não esquecemos O significado da Páscoa né Vitória de Jesus por nós Nossa libertação Levantem as mãos agora Vamos orar para essas crianças E as outras crianças que estão aqui Se quiserem vir para cá também Com os pais Mesmo com os pais Para que todos Todos Eu que está no colo do Pai Eu queira vir aqui Amém Todas as crianças Glórias a Deus Estendam as suas mãos queridos Pai eterno Louvamos o teu santo nome Pai Ô Senhor Agradecemos por esse momento Agradecemos por essas crianças Pai Agradecemos porque o Senhor Desde pequeno Estão recebendo a semente Senhor Que é conhecer a tua palavra Conhecer o seu grande sacrifício Senhor Conhecer verdadeiramente O significado da Páscoa Pai Significado de libertação Significado de amor Significado de vida Não de comércio Senhor Mas significado Senhor Ó Pai De proximidade Junto com o nosso Deus Todo-Poderoso Pai Abençoe essas crianças Ó Pai Abençoe Senhor Porque é o presente Senhor Ó Pai E o futuro da tua igreja Senhor Ó Pai Que eles possam Ó Pai Assim como está na sua palavra Que eles possam crescer Ó Pai Em estatura Em sabedoria Em conhecimento Pai Ó Pai Juntos homens E diante do Senhor Muito obrigado Senhor Porque nós também Temos que nos lembrar Sempre do seu grande sacrifício Do teu amor por nós E assim Ó Pai Louvamos ao Senhor Ó Pai Te engrandecemos Senhor Ó Pai E agradecemos Em nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Amém 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 Amém